Então o Tiago é amor, ele fala que é puro ódio, de repente nas reatividades dele, se ele tiver reativo, né, energia reativa do tipo assim, ele tá num dia mau, então ele foi meio reativo, ele vai ser um pouco grosso ou bruto, mas ele rapidamente tem senso colaborativo, ele tem um senso afetivo, desabafa mesmo, ele é um cara que ele me ensinou, eu cheguei lá bem feminino, ele chegou bem bruto, eu deixei ele mais feminino e eu saí mais bruto, embora hoje eu esteja bem feminino, não, eu fico oscilando, cara, eu pego muito dos outros, assim, eu tô com as pessoas assim, eu começo a, se eu tiver um mês com um paulista, eu começo a falar igual vocês, eu fico, eu fico estudando vocês e pegando uma macete, e eu cresci com quatro mulheres, né, era uma avózinha, duas irmãs e a minha, e a minha mãe, então assim, a minha mãe e uma cachorra ainda, a minha cachorra ainda é fêmea, sacou? É, muito louco, cara, muito doido, uma coisa que muito com o Tiago, só queria deixar isso bem pro certo, o Tiago é, me ensinou a não parar, a gente foi correr na paulista, meio dia, ele fazia a sessão, vocês sabem que o cara, o dia todo, a sessão dele, seis da tarde, oito da noite, vinte e um e meia noite, então ele só tem pra correr ali, de meio dia e as duas, vamos correr? E eu, caralho, tô acordando, vamos correr? Um sol, desgraçado, ele foi até o final da paulista e voltou, no pique, correndo, e eu sou um cara que corro, que eu gosto de corrida, na esteira, né? Não aguentei, na volta, com o sol, eu assim, cara, porque que eu aceitei, que esse maluco é louco? E no final ele falava, na minha cabeça só tava, só dizia assim, nada pode me fazer parar. E aí eu falei, então é isso, eu preciso resgatar o amor que eu tenho pela minha comédia, que é o amor do amador, que é aquele cara que vai só pela comida, ou ele vai só pra arriscar, e eu preciso resgatar isso, nada pode me fazer parar. Ou seja, se eu tiver gripado, eu vou fazer meu show, eu vou estar estapeado, se eu tiver cansado, eu vou tentar, eu vou tentar. Ele falou, esse nada pode me fazer parar durante a corrida. Entrou o negócio. Só um minuto. No finzinho. Eu falei, você tá louco, como é que você conseguiu? Ele fez assim, ó. Eu também tô cansado, eu também não aguento, mas nada pode me fazer parar. Sacou? Tipo assim, eu também tô igual a você, mas eu tô o tempo todo martelando isso na minha cabeça. Nada pode me fazer parar. Mantra, né? É um mantra, pode ser esse, pode ser aquele do nadador. Lembra, tinha um nadador que ele botava assim, vencedor, no teto do quarto dele. Todo dia ele acordava e lia aquilo. Vamos até agora fechar o tema perfeito. Você vê aquilo, você passa a vibrar aquilo, atrair circunstâncias que você chegue naquele resultado. Porque o cérebro não sabe se é positivo ou negativo, tanto que é a droga, é isso. O cérebro não sabe se você tá, se aquilo é negativo ou positivo pra você. Ele só te dá mais daquilo que... Quando falar assim, na frase de caminhão, é, Deus é fiel. Então vamos botar assim, o universo é fiel. O destino é fiel. O que que é fidelidade? Dar aquele acordo que a gente combinou, certo? Então, se o acordo é peça e será atendido, né? Isso é uma frase famosa, inclusive. Exige e será atendido. Sinta e será atendido. Ou seja, se sinta merecedor, que é aquela frase que a gente tinha conversado. Se sentir merecedor. Eu olho tanto aquilo. Sabe, eu coloquei um carro, né? Eu nunca tive... Eu tive carro já, mas eu nunca tive a ambição de ter um carro bonito. Só que o Baby Beef fala todo dia de carro. E a minha galera que me acompanha, é todo dia. Me marca em Celta. Todos os dias e todos os dias me marca um carro foda. Nesse aqui você andaria? Nesse aqui você andaria? Só carro foda. Eu falei assim, por que que eu não tenho um carro desse? Porque eu não tenho dinheiro. Não. Porque eu não me sinto... Nesse carro ainda. Eu não me sinto merecedor desse carro ainda. Eu não me... E aí, recurtiu o vídeo? Se liga. Se tu quer assistir mais um corte, se inscreve no canal. Deixa o like. Comenta. Deixa a sua opinião. É muito importante. Até mais.